Você sabia que Taylor Swift, Scarlett Johansson e Mikael Schumacher já foram vítimas da inteligência artificial? Mais especificamente, de ferramentas maliciosas de deepfake. Mas afinal, o que é uma deepfake? As deepfakes nada mais são do que montagens digitais mais sofisticadas. Assim, usuários conseguem recriar imagens, vozes, movimentos de qualquer pessoa. Na verdade, às vezes fica difícil diferenciar o que é real e o que é falso. No início deste ano, a cantora bilionária Taylor Swift foi vítima de deepfakes sexualmente explícitas, onde usuários compartilharam fotos falsas da artista nua na rede social. A repercussão foi tão grande que a Casa Branca criou uma lei para regulamentar o uso indevido de deepfakes. Já o ex-piloto Mikael Schumacher teve sua identidade violada por uma revista alemã, que publicou uma entrevista falsa gerada por IA com o campeão mundial. A família de Schumacher processou a publicação e recebeu uma indenização de 200 mil euros. A OpenAI, dona do chat CPT, também infringiu os direitos de voz da atriz Scarlett Johansson, quando lançou, em maio deste ano, seu assistente de voz alimentado por inteligência artificial. A ferramenta possuía uma voz chamada Sky, que era muito semelhante à da atriz, que, por sua vez, divulgou no Twitter uma nota de repúdio contra Sam Meltman, CEO da plataforma. Além de celebridades e figuras públicas, empresas também são vítimas de deepfakes. Em fevereiro, uma multinacional chinesa sofreu um golpe de 25,6 milhões de dólares após um criminoso se passar pelo diretor financeiro da empresa. Esses exemplos mostram que as deepfakes estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia e é preciso estar atento ao que é real e o que é falso na internet. E para saber o que é real e o que é falso, especialistas recomendam muita atenção ao assistir vídeos online com figuras públicas. Dificilmente você verá autoridades ou grandes nomes nacionais divulgando produtos ou serviços duvidosos. E para ficar por dentro do Universo Tech, acesse o site da Forbes Brasil e inscreva-se no canal. Agradeço a todos os 14 hinos. E para ficar por dentro do Universo Tech, acesse o relacionamento. Os 24 hinos insc clubas inscabrirão aos primeros inglesos. Obrigado.